Ajuste os ponteiros com criatividade. No Veja Ideias de hoje, você vai aprender a montar um relógio com peças de dominó. Olha só! Para realizar este projeto, você vai precisar de um jogo de dominó, máquina de relógio de parede, fita dupla face, prato raso redondo. Antes de colocar as peças na parede, pense em como elas serão dispostas. O prato raso redondo pode te auxiliar neste importante processo. Feito isso, fixe a máquina de relógio com a fita dupla face no local que você preferir. Agora, é só colar as peças de dominó ao redor do maquinário. Dica! Comece pelas peças 3, 6, 9 e 12. E depois, posicione o restante do jogo. Prontinho! Com esse super projeto, com certeza a decoração da sua casa vai ficar com muito mais vida e alegria! Prontinho!